Onde é que você está, Ju? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Muito boa tarde para todos que nos assistem, então, né? Nessa edição também especial de cobertura por conta dessa catástrofe que está acontecendo as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Mota, nesse momento, nós estamos na zona sul de Porto Alegre, mais precisamente aqui no bairro Serraria, fica próximo ao bairro da Ponta Grossa, e sim, como você falou, o arroio do salso, né? É deságua e costuma encher, então, exatamente aqui nessa área. Como a gente consegue perceber, Mota, é sim uma zona também, uma área em que tem moradores, poucos moradores, se aproxima de uma zona bastante rural também, por mais que seja uma avenida principal, que é a Avenida Serraria, mas ainda mais uma avenida de acesso, né? Onde passam ônibus, passam locações, veículos, mas evidentemente que nesse momento não passa nada. Então, o que a gente consegue perceber, por conta do aumento, né? O arroio do salso subiu bastante, a previsão é que ainda suba até o final do dia, nessa sexta-feira. Então, nessa rua, uma rua principal de acesso, lá no fundo tinha uma ponte. A gente consegue perceber que não se enxerga nada dessa ponte, ela está completamente submersa, né? Submersa por conta do nível da água que subiu consideravelmente. Existem, sim, alguns moradores, a água tomou conta, inclusive, dessas residências. Continua com luz. A luz ainda continua, permanece nesse local, mas desde terça-feira, ou seja, sexta-feira, desde terça-feira, então, essa avenida, que é uma das principais, como eu falei, que é a Avenida Serraria, ela está interditada por conta da água. Então, eu devo pedir assim, a gente consegue ver alguns veículos que chegam a se aproximar aqui do local, eles vêm até o início da rua, o início dessa cheia, e acabam dando volta, acabam retornando, até mesmo motocicletas, motocicletas tentaram fazer esse acesso, que foi praticamente impossível. Então, o que a gente vem falar hoje aqui é sobre o bloqueio, né? O bloqueio de uma das avenidas principais aqui da Zora Sul, que é a Avenida Serraria, e essa é a realidade nesse momento aqui, Mota. Obrigado, Ju. Essa região aí, essa estrada da Serraria...